Sr. Presidente, cumprimento ao Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, trago-lhe uma questão local. Na última legislatura deram entrada na Assembleia da República quatro projetos de resolução do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PEV que deram origem à resolução da Assembleia da República nº 78-2019 e que recomendava ao Governo que adote medidas para desploiar os rios Antoine, Hul, Insua e Caima, ambos no Conselho de Oliver das Mães. Esta resolução, como foi convertida em texto final, tinha oito medidas concretas que o Sr. Ministro bem conhece, mas não é demais lembrar que é por cedo a identificação de todos os choques de poluição, apresenta e implementa medidas concretas de prevenção e discussão de práticas ilícitas, identifica as ações de monitorização e de fiscalização nas bacias ideográficas destes rios, verifica as condições de licenciamento e elaboração de todos os agentes poluidores, desenvolva e implementa um plano de ação de limpeza destes rios, proceda à recolha irregular de amostras, avalie em conjunto com os municípios abrangidos os sistemas de tratamento de águas existentes nas bacias ideográficas destes rios, são suficientes. E, por fim, promovam em conjunto com os municípios a preservação e a reabiliação do património natural. Sr. Ministro, os focos de poluição nestes rios são persistentes. Eu não sei se o Sr. Ministro está a me ouvir porque está a conversar por ao lado, mas acho que era importante e os oliveirenses merecem a atenção do Sr. Ministro. Os focos de poluição nestes rios são persistentes. E deixo aqui o exemplo, muito recentemente, e que a Luságua trouxe a público, que é a empresa que opera no Conselho de Oliveira das Meias e que tem responsabilidade no tratamento das águas residuais e de orista doméstica e industrial, e a Luságua diz que não consegue identificar as descargas anormais à entrada da estação de tratamento de resíduos de Teatar de Ocela, que neste caso serve o município de Oliveira das Meias, mas também o município de Baldecâmbra. Estas descargas anormais à entrada da estação também pode-se verificar, não descargas anormais, mas na água que sai posterior ao tratamento dos efluentes saem com gorduras que dá, ou neste caso fica à dúvida se foi tratado adequadamente. E Sr. Ministro, as perguntas que lhe deixo é se tem conhecimento desta situação. E relativamente à Resolução 78 de 2019, que medidas é que foram implementadas pelo Governo? Muito obrigada.